A gente vê, estamos ao lado aqui de parte da equipe que está se preparando, colocando as roupas corretas, luvas, enfim, todas as proteções que são usadas pelos especialistas em situação como essa. A gente vai agora pôs o segundo avião com os brasileiros, chegando nesse momento aqui na base aérea de Anápolis. O primeiro avião pousou a 6 horas e 5 minutos, agora 6 horas e 12 minutos, o segundo avião pousa na base. Nossa frente que a gente vê aqui, as equipes todas preparadas já para receber os brasileiros que vão descer das aeronaves e daqui vão seguir para os quartos que foram preparados para eles, onde ficarão durante 18 dias em quarentena. A gente vê o primeiro avião se aproximando já do ponto de desembarque com os brasileiros. E aí A gente vê aí Finalmente as minhas aeronaves param Depois de 36 horas de voo, é o fim desse retorno da operação regresso Nesse momento agora as escadas já posicionadas, os dois aviões O ônibus também ali já taxiou, já está aguardando só a abertura da porta Para que as pessoas comecem a descer Todas as equipes já montadas, os seus poços, aguardando a abertura da porta das aeronaves Nesse momento abrem a porta, a primeira aeronave Aqui o primeiro desembarque registrado A primeira brasileira saindo do Rio de Janeiro São ao todo 58 pessoas 34 brasileiros Eles trazem a bandeira do Brasil Passam pelo caminhador Daqui para a entrada Direto do ônibus Seguirem várias convulgações Ali a gente vê uma criança caminhando Outra criança atrás Foram mais de 36 horas de viagem até esse momento Até chegar aqui Onde essas pessoas, é importante deixar bem claro Elas vieram para o Brasil Porque não tem nenhum tipo de sintoma do coronavírus Então vieram para cá Justamente para fugir de uma região Onde os casos estavam se espalhando com muita rapidez Aqui ficaram em quarentena Precaução Um cuidado a mais Para então poderem seguir para as suas casas A gente vê agora as famílias descendo O segundo avião Umas crianças com eles Todas essas pessoas Todas essas pessoas Cada família Já tem o seu quarto definido O local Onde vai ficar Na estrutura que foi montada Para recebermos Aqui dentro Da base aérea de Anápolis Ficarão por 18 dias Em quarentena Sendo observados Depois desse prazo Confirmado nenhum sintoma Nenhum tipo de alteração No quadro de saúde Poderão seguir cada um para as suas casas No quadro de saúde No quadro de saúde No quadro de saúde No, não, não, não Não, não. Não, 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 não.